Bom dia! No mesmo T.O.M. Tom, no mesmo Tom. Você deve manter todos os tesouros da Terra do lado de fora do seu coração e deixar que Cristo seja o seu tesouro para que seja de Cristo o seu coração. Escreveu no século XIX, Charles Spurgeon. Já que a missão que temos dá sentido à nossa vida, não podemos perder o foco. Podemos perdê-lo por causa das dificuldades que enfrentamos, seja a angústia sufocante, a ideologia imperante ou a desarmonia dominante. Divididos, ficamos no mesmo lugar. Se seguimos o que nos dizem, perdemos-nos por completo. Se sofremos mantendo o foco, sofremos menos. Temos um tesouro, T, o perdão pleno para os nossos pecados quando os confessamos desejosos de não os cometer mais. Não podemos esquecer o que o Deus Eterno fez por nós, por intermédio de Jesus, que nos amou de uma maneira além da nossa compreensão. Temos uma oportunidade, O, oportunidade, que é uma vida a ser vivida no compasso da bondade de Deus. O Espírito Santo nos foi concedido para que vivamos de modo confiante. Temos uma missão, M, temos uma missão, que consiste no privilégio de compartilhar o Evangelho. Essa missão torna bonita a nossa existência. O tesouro nos é dado para que o desfrutemos juntos com os que já o descobriram. A oportunidade é para nos aventurarmos juntos. A missão é para seguirmos juntos, para levar muitos ao tesouro. Por isso, você, certamente, e eu também, todos amamos essa oração do apóstolo Paulo, que é todo o capítulo 3 da sua carta aos Efésios. Aqui eu leio a oração de Efésios 3,20. Pai, por causa do poder que tens. Poder que conhecemos pessoalmente, sabemos que és completamente capaz de fazer por nós muito mais, infinitamente mais do que desejamos ou pedimos quando oramos. Então, viva no TOM, T-O-M, tesouro que você tem, a oportunidade que está diante de você e a missão que lhe cabe. Então tenha hoje, amanhã e sempre um bom dia!